E agora aqui, está bem longe daqui Não quero nem saber, vou me divertir Eu não quero mais chorar, por essa dor Pois já não preciso, mais do seu amor Ela foi embora, nunca mais voltou Eu queria tanto, ser o seu grande amor Eu fiquei aqui, sem saber a razão Porque tinha ido, deixando meu coração E agora aqui, está bem longe daqui Não quero nem saber, vou me divertir Eu não quero mais chorar, por essa dor Pois já não preciso, mais do seu amor Ela foi embora, nunca mais voltou Eu queria tanto, ser o seu grande amor Debaixo do céu, aqui eu estou Nosso amor foi lindo, enquanto durou E agora aqui, está bem longe daqui Não quero nem saber, vou me divertir Eu não quero mais chorar, por essa dor Hoje já não preciso, mais do seu amor E agora aqui, está bem longe daqui Não quero nem saber, vou me divertir Eu não quero mais chorar, por essa dor Hoje já não preciso, mais do seu amor 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 Obrigado.